Muitos de nós, né? Muitos de nós acabamos comprando um televisor como esse, né? Nas lojas do Magazine Luiza, Física, Casbahia, Viachuelo, sei lá, onde vende um televisor, né? Só que você compra o televisor, ganha um descontinho do vendedor e tal, eles colocam uma garantia estendida lá de 3 anos pra você, e você sai de lá com o televisor feliz da vida. Mas imagina, você pagar o mesmo preço do televisor no site, que tem a mesma garantia que se estivesse comprando na loja. É a mesma empresa. Só que pelo contrário, você sai com o mesmo televisor feliz, acabou com a loja. Aqui, ó. Só que com uma passagem de ida e volta pra Paris. De graça. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas que estão acontecendo. Ó, por exemplo, aqui, ó. O Chai. Tá vendo aqui? Aqui é o fim do mundo. Tá caríssimo. Essa passagem aqui, o trecho, saindo de São Paulo, pela Aerolines Argentina, né? Tá caríssimo. Esse preço aqui tá um absurdo, cara. E tá como promoção. Então, não é assim. Tá vendo, ó? Olha o preço. Tá vendo, ó? Não tá barato, não. Tá vendo, ó? Ó que legal. Mas não tá barato, não, ó. São Paulo, Florianó. Ó, 22 mil milhas. Tá vendo, ó? Tá caro. Tá? Tá caro. Ó, Miami, Campinas. Tá caro. Tá, ó. Muito caro. Floripa. Aí, ó. 14 mil milhas. Tá mais barato ontem. Tá vendo? Tá uma promoção comprando milhas. Tá vendo aqui, ó? Você compra, por exemplo, 10 mil milhas. Vai ganhar 150% de bônus. Total de milhas, 25 mil. Tá? Tá barato? Já teve promoções melhores, tá? Quantas milhas você precisa? Por exemplo, vamos colocar aqui mil milhas. Tá? Faz uma simulaçãozinha. É, 1.500 milhas. Vai ganhar um total de 2.500 milhas. Tá? É... As milhas podem cair pra você em até 72 horas. Tá? E pode parcelar também sem juros aí no cartão de crédito. Tá? Então, dependendo se você vai viajar aí, faltam algumas milhas. Eles estão com uma promoção aí, 150% de bônus comprando milhas. Tá? É, outra campanha legal aqui da Smiles, que eu mostrei para os membros, é essa daqui da Magalu. Tá? Essa da Magalu, por exemplo, eles estão sugerindo, se você comprar esse produto que eu vou mostrar para vocês, você sai de São Paulo para Paris, de graça. Exatamente isso. Você compra esse produto e garante uma passagem aérea, ida e volta, de São Paulo para Paris. Quantos de vocês não tem interesse, vontade de conhecer Paris, né? Que maravilha, né? Você poder ir lá para Paris com a família, né? E curtir uma viagem gostosa. Olha que legal. Vamos dar uma olhadinha? No Shopping da Smiles, está tendo uma mega promoção. E essa promoção, por exemplo, eles estão colocando que esse televisor LG LED, 55 polegadas, Se você comprar ele, por exemplo, você vai ganhar, quem é assinante do clube, 107.985 milhas. Você paga 7.199 e ganha 108 mil milhas. Tá? A outra possibilidade é um TV Cristal Smart 55. Você paga 2.946 reais e ganha, nesse caso aqui, 18 mil milhas. Tá? Esse outro produto aqui é um Samsung Smartphone Galaxy Z. O Dauto tem um desse, aquele Flip 4. Se você pagar nele, você vai ganhar 153 mil milhas. Tá? Paga 6.999 e ganha 154 mil milhas. Tá? Esse notebook, Samsung Book Intel Core 5, 8 giga, está saindo com 34 mil milhas que você ganha de volta. Tá? E assim, você vai olhando todos os produtos aqui e estão ganhando milhas. Quando você olha esse produto que eu mostrei pra vocês aqui, ó, esse LG LED, você compra e ganha uma passagem de São Paulo pra Paris, é uma sugestão que com essas milhas que você ganha, por exemplo, 108 mil milhas, você vai de São Paulo pra Paris com esse televisor que você comprou. Eles estão dizendo que você vai achar passagens que dá pra ir e voltar com essa quantidade de milhas. E é interessante, pessoal, porque é aquilo que eu falei em outros dias pra vocês, né? muitos de nós, né, muitos de nós acabamos comprando um televisor como esse, né, nas lojas do Magazine Luiza Física, Caso Bahia, Jachuelo, sei lá, onde vende um televisor, né? Só que você compra o televisor, ganha um descontinho do vendedor e tal, eles colocam uma garantia estendida lá de três anos pra você, e você sai de lá com o televisor feliz da vida. Mas imagina, você pagar o mesmo preço do televisor no site, que tem a mesma garantia que se estivesse comprando na loja. É a mesma empresa. só que, pelo contrário, você sai com o mesmo televisor feliz, acabou com o arco, aqui, ó, só que com uma passagem de ida e volta pra Paris, de graça, sem fazer esforço nenhum. A mesma operação que você faria em pegar o cartão de crédito, passar na maquininha, escolher quantas vezes que ia pagar sem juros, é a mesma coisa que você digitando no celular ou no computador pra comprar esse produto e ganhar uma passagem aérea grátis. Imagina, você que nem o Dauto, o Dauto tem esse aparelho de celular aqui, esse Flip Galaxy, o Dauto é esse aqui, ó, o Dauto tem esse. Você imagina você ganhar, gente, olha isso, 154 mil milhas, olha isso, olha isso, né, olha que beleza. O Dauto é esse aqui, ó, muito bonito. Tá vendo? Olha isso, tá? Então, eu tô mostrando pra vocês que, nessas jogadas que estão acontecendo no mercado hoje, lógico, de novo, eu não estou pedindo pra você fazer compra por impulso e nem tão pouco, se não estiver precisando, não faça isso. Eu estou apenas mostrando pra vocês que, por exemplo, eu não pesquisei pra ver se é verdade esses preços, mas, por exemplo, esse notebook é um Core i5, esse meu aqui é um quê? O meu é um i7, esse aqui é um i7. Mas, olha, de 5 mil por 3.300. E ainda você ganha 34 mil milhas. 34 mil milhas dá pra você ir pra Florianópolis e ir de volta. Dá pra você ir pra Recife e ida e volta, tá? Então, você ganha de graça a passagem. E lembrando que a Smiles, quando os pontos caem na Smiles, você pode viajar de Delta, você pode viajar de America Airlines, ou seja, você pode ir de executiva, ida e volta com essa quantidade de milhas. Imagina você pegar uma promoção de milhas tabeladas, congeladas aí, tabela fixa, né? Você pega uma tabela congelada de milhas, ou pega uma promoção da Delta pra Paris, né? De executiva. Vai que você pega uma sorte aí, né? Então, assim, existe a possibilidade de você viajar gostoso com essas milhas, com promoções igual a promoção pra vocês. Vale muito a pena, tá? Olha essa outra aqui, eu tinha visto aqui uma quantidade de milhas legal também. Aqui, ó, esse smartphone Galaxy Z, FIP 4, olha isso, 154 mil milhas. É muitas milhas, gente. Dá pra você ir de volta de executiva, né? Dá pra... Até mesmo, lembra que eu falei pra vocês, quando vocês viajam com milhas, deixar pelo menos a taxa de embarque pra pagar com cartão de crédito? Então, você pega uma promoção como essa, por exemplo, você vai comprar esse celular, tá? Você vai comprar esse celular, você vai ganhar aqui 154 mil milhas. E aí, o que você faz? Ao invés de você pagar com milhas a taxa de embarque, você paga no cartão de crédito. Seu Black, Infinity e tal, Platinum. E aí, você ganha o seguro de viagem de graça, né? Então, você tem mais isso a seu favor. Sabendo comprar direitinho o que você precisa aqui no shopping, tá? E quando eu vi essas promoções do madrugão ontem, eu falei, nossa, o pessoal que tá precisando de comprar produtos, vai se dar bem aqui, né? Porque a Black Friday praticamente começou antecipada, né? Olha isso. Olha, gente, olha aqui, 165 mil milhas. Olha isso. É muitas milhas, né? Olha isso. É muitas milhas. Olha que beleza, né? Então, assim, você tem aí à sua disposição vários produtos que vocês podem comprar. Mesmo que o valor seja baixinho, por exemplo, esse celular aqui, o Samsung Galaxy M53, você ganha 16 mil milhas. 16 mil milhas, como eu falei pra vocês, pega uma promoção, você vai pro Florianópolis e volta de graça. E você pode falar com toda certeza, eu comprei um produto e viajei de graça. Muitas pessoas que você vê no aeroporto, viajando, fazem isso. Tava precisando de comprar uma geladeira, comprou uma geladeira no site, pegou uma promoção de milhas turbinada, turbinou as milhas, viajou pra Paris. Viajou pra Fort La Deveille, viajou pra Europa, né? Então, galera, vale muito a pena vocês ficarem atentos. É quem tá se preparando pra comprar agora e observando essas promoções. E quem vai comprar agora, aproveitar essa em massa, o que tá acontecendo? Por exemplo, o BRB, não sei se vocês se lembram, o BRB lançou no Curtaí uma promoção e eu peguei. Super valeu a pena. Eu estava precisando de um aspirador de pó e o BRB tava assim, compre com o Ducks, ganhe 3 reais, olha, 3 reais, a cada 1 real ganha 3 pontos. Lá no Curtaí. Cada real, 3 pontos. Mais, a cada dólar, 4 pontos. Agora é 7, né? E 5. E o BRB, então é o seguinte, quem comprava no Shopping, eles estavam pagando 10 pontos por real gasto. Então, vocês imaginam, 10 pontos por cada 1 real, pagando com o Ducks, ganha 3, vai pra 13, e pagando com o Ducks, a cada dólar gasto 5 pontos. Cara, o produto sai quase pela metade do preço, porque as milhas valem dinheiro. Só que você transforma em viagens. Transcrição e Legendas Pedro Negri